E aí galera, beleza? Aqui é o Fabinho Murilo e hoje a gente está aqui no Shopping Atrio em Santo André e vamos filmar para vocês o Museu do Videogame. Acompanhe! Então galera, a gente está eu e o Murilo aqui no Shopping Atrio, aqui na cidade de Santo André e a gente vai estar mostrando aqui para vocês os videogames do Museu do Videogame. Então vamos lá! Vamos indo então, a gente vai vendo um a um. Olha a galera, aqui é o logo do Museu do Videogame e vamos lá! E bastante videogame! E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí